Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulher No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta No CJ que tá tocando e te deixa muito loucona Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma Toma, 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 toma Ela puxa e pele toma, 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 toma Ela puxa e pele toma No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma Vou enguiçar você todinha e tu vem pra cima e monta Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta E você por cima e monta Mas vivi eu senti no beat, sucesso com a mulherada Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando Então vai mulher, que o bloco tá ritmando O CJ no beat, que tá te chamando Eu vou tacando e catucando Eu vou tacando e catucando Vou tacando e catucando Eu vou tacando e catucando Vou tacando e catucando O CJ que tá no baile e ela senta rebola No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta No CJ que tá tocando e te deixa muito loucona Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma Toma, 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 toma Ela puxa e pele toma, 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 toma Ela puxa e pele toma No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma Vou enguiçar você todinha e tu vem pra cima e monta Ela puxa e pele toma, ela puxa e pele toma No embalo da sacanagem, o bonde que te deixa tonta E você possui minha cama E você eu senti no beat, sucesso pra mulherada Hoje a sua garota tá descendo e tá quebrando Então vai mulher, que o bloco tá ritmando O CJ no beat, que tá te chamando Eu vou tacando e catucando O CJ que tá no baile e ela senta rebolando